brusque santa catarina polo nacional de vestuário aqui do sul do país pessoal que lugar fantástico que lugar maravilhoso é justamente aqui que você vai encontrar todo tipo de roupa que você desejar comprar para revender na sua cidade meus amigos se você não tem como vir até brusque se você deseja saber os fornecedores aqui de brusque entre em contato com a nossa assessoria clique aqui no link abaixo nós temos a lista de contato de fornecedores de roupas em geral daqui de brusque vamos dar um 360 para vocês verem que maravilha de lugar que maravilha de cidade e é justamente aqui que vem pessoas do brasil inteiro para fazer compras de mercadoria num só sonho que é da prosperidade ganhar dinheiro empreender e você também não pode ficar de fora dessa tá legal pessoal bom meus amigos a cidade de brusque ela é uma cidade que ela fica em torno de 130 quilômetros aproximadamente da grandiosa capital de santa catarina florianópolis é aqui que é o polo do sul do brasil no ramo de roupas em geral você sabia que boa parte das roupas que vão para o brasil inteiro sai daqui do sul é mas eu tive que vir aqui para confirmar essa história beleza porque o japa vai atrás do fornecedor aonde o fornecedor estiver aonde estiver o melhor preço para atacado para fazer você ganhar dinheiro com toda certeza o japa vai estar tá legal e é justamente brusque que você vai ter acesso aí a vários fornecedores de moda infantil moda plus size moda fitness é lingerie roupa masculina então nem se fala tem tudo aqui você compra terno você compra camisa camisetas masculino em geral camisas femininas roupas vestido para boutique e tudo no mais alto padrão de qualidade tá legal porque porque quando você deseja colocar qualidade na sua loja deseja colocar qualidade no seu empreendimento todos os seus clientes é que sai ganhando não é verdade essa forma que o canal em busca do melhor preço tende a agregar felicidade para você tá legal é justamente neste canal que você vai ter acesso a vários fornecedores você pode conhecer o nosso trabalho e por nossa assessoria acessa o nosso site também para poder conhecer melhor www.embuscadomelhorpreço.com e lá você vai você vai estar por dentro de todas as listas de contatos de fornecedores para agregar você para te ajudar a montar o negócio e montar da forma certa do jeito certo e acima de tudo com os fornecedores corretos aqueles que vão enviar para você em qualquer lugar do Brasil que você estiver a quantidade que você quer porque muitas vezes a pessoa quer começar a trabalhar no ramo mas a dificuldade da quantidade a impede porque há fornecedores que só vendem quantidade alta e aí o pequenininho que quer começar que quer deslanchar ele não tem condição e ele precisa de comprar pouca coisa para pelo menos sentir o gostinho do dinheiro para ele poder ir crescendo e escalando a sua mercadoria e virar um lojista como milhares aí no Brasil e afora sendo que todos os lojistas que hoje estão bem sucedidos teve um dia que ele começou teve um dia que ele teve que sair do zero que ele teve que partir para decisão empreender ou não empreender e eles tomar a melhor decisão da vida deles que foi de empreender é claro e aí fica essa dica aqui que você precisa começar agora trabalhar ganhar dinheiro não importa o seu ramo se você vai trabalhar com bolsas com roupa com bonés camisas de time com tênis com sapato não importa o importante pessoal é você achar o que você gosta aonde você deseja entrar tem um bom rastreamento do seu público saber qual que é o público que você quer atingir e partir para o empreendedorismo é justamente aí que você vai faturar um bom dinheiro vai prosperar na sua vida e aí você vai sentir o gostinho da vitória seja sol seja chuva o japa tá sempre na luta correndo atrás desempenhando esse trabalho para fazer para facilitar a vida de vocês aí a conhecer os fornecedores certo tá legal porque ninguém aqui no youtube você pode procurar no youtube inteiro não tem um canal que vai atrás do fornecedor com tanto compromisso de levar você ao melhor preço tá certo esteja esse preço aonde estiver aqui no brasil a gente vai atrás e com toda a certeza ao quando a gente encontrar pode ter certeza que a gente quer levar até você tá certo meus queridos um forte abraço fiquem com deus é o próximo vídeo